Olá pessoal, para mais um vídeo aula, olha aqui, o que nós iremos fazer? Eu vou fazer a simulação em cima de um piso, como sempre falando para vocês, simulando que aqui seja uma parede, tá bom? Então o que eu irei fazer? Eu irei pegar aqui dentro desse recipientezinho aqui, botei massa acrílica, tá bom? Vou utilizar pigmento da cor ocre e vamos pigmentar essa massa. Mas lembrando sempre que aqui a simulação, já sei que essa massa vai dar para fazer todo o trabalho. Você meça certinho aí na sua casa, para cada quantidade X de massa acrílica, você pode fazer, a cada quantidade X, você bota uma quantidade X também de pigmento. Se a massa acabar, você sabe como pigmentar ela, para você não ficar perdido. Mais cores, tá bom? Olha, para pigmentar bastante a massa. Pessoal, peço a você, se inscreva no canal, já ative logo aquele sininho, e coloca lá todas, na ativação do sininho, para você receber todas as notificações assim que eu publicar vídeos, tá bom? Aqui, olha, eu estou pigmentando diretamente a massa. Você também pode fazer o que? Se você quiser, achar mais fácil, passa a massa acrílica, depois pinta da cor ocre, para depois fazer o outro processo que eu ia ensinar, tá bom? Efeito madeira, gastando pouquíssimo. Isso daqui até minha tataravó sabe fazer. Você vai ver que é muito fácil. Depois de colocado aqui, o que você vai fazer? Vai colocar em uma desempenadeirazinha de aço, e vai espalhar sobre o local. No seu caso, aí, uma parede. Bom, pessoal, depois de ter espalhado completamente, o que vocês vão fazer? Vai esperar secar. Depende muito do clima, tá? Uma base aí de seis horas, quatro, seis horas. Esperar secar. E a gente vai fazer a preparação do lixamento. Depois de ter esperado secar, né, todo ele, o que vai fazer? Agora vamos fazer os riscos, tá, da madeira. O que que você... Qual é a minha ametragem aqui? Aqui tem 600 centímetros de comprimento aqui. E essa simulação, né, de parede. Então, o que que eu fiz, ó, vim aqui, marquei 20 centímetros, mais 20 aqui, do outro lado, e deu três pedaços de tábua, ó. Um, dois, três. Cada um com 20 centímetros, tá bom? O que que eu vou utilizar aqui agora? Utilizar aqui um pedaço de piso. Você pode utilizar aí uma... Uma régua de pedreiro, tá? Pra você fazer o alinhamento. Tô usando uma chave aqui de Phillips, né? Pode usar uma chave de fenda, capo de piso. Não tem problema algum pra fazer esse processo. Colocou aqui, ó. Vou riscar. Vou riscar toda ela. Acabou de riscar. É que um pedaço... Um paninho... Passa. Se você quiser optar também pra fazer o risco na vertical, você também pode fazer, tá bom? Pessoal, depois de ter feito as linhas, né, o que que você vai fazer aqui agora? Vai pegar uma lixa... O certo é você usar uma lixa 120. Tô usando a lixa 150 aqui porque não consegui achar a outra. Então, usa a lixa de parede número 120 pra fazer o lixamento. Lembrando que lixa sempre na horizontal, tá bom, pessoal? No lado onde você for fazer o efeito. Se você for fazer a imitação de tábua assim, lixe na posição vertical. Agora, iremos utilizar aqui, ó, verniz acrílico, tá? Você pode comprar qualquer casa de tinta. Iremos utilizar aqui também pigmento da cor laranja e pigmento da cor marrom. Agora, você pode estar utilizando, pessoal, a quantidade exata pra cada receita que você for fazer. Exemplo, a cada um litro de verniz acrílico, você utiliza tanto de pigmento laranja e a quantidade exata também de pigmento xadrez marrom. Caso venha terminar, né, você já vai saber a quantidade certa que você tem que colocar caso a tinta venha acabar. Então, vamos lá, aqui eu vou usar de forma aleatoriamente, vou utilizar mais laranja do que o pigmento marrom, tá bom? Pronto, tô utilizando aqui. Eu tô utilizando aleatoriamente porque eu sei que esse daqui vai dar, essa quantidade que eu vou utilizar já vai ser o suficiente, tá bom? Pronto, ó, ok, mexi bem. Agora vamos escurecer um pouco mais ela. Tô utilizando aqui o marrom. Coloca aos poucos a quantidade de pigmento marrom, pra que você não venha passar da tonalidade que você deseja. Bom, pessoal, olha, eu quero, no meu ponto de vista aqui, tá excelente essa tonalidade. Se você quiser uma medida exata, Carlos, eu não sei, eu sou iniciante, queria uma medida exata. Você tem como falar pra mim? E tem aquele próprio potinho do pigmento, a tampinha dele, você pode estar utilizando 6 tampas daquela de pigmento, pra cada litro de verniz ou resina acrílica, a base de água, né? Você pode estar utilizando 6 tampas daquelas de pigmento laranja e 4 tampinhas de pigmento marrom, tá bom? Vai ficar uma tonalidade bem bacana aí. Se você achar que precisa escurecer ou clarear mais ela, se escurecer mais, bota um pouco de marrom. Se quiser clarear mais, coloca um pouco do pigmento laranja. Vamos lá. Olha que tom bonito, pessoal. Sempre, ó, de ponta a ponta. Por isso que eu acho muito interessante já colocar, já colocar bem aqui, é, é, começar, ó, vindo aqui da ponta e vindo lá até o final. E também acho muito, muito bacana você estar utilizando, pigmentando já a massa acrílica, né? Porque aí vai te adiantar muito o seu trabalho e vai fazer você economizar bastante também, né? Olha que cor bonita. Imagina você fazendo um painel de televisão, uma parede aí da sua sala, do seu quarto. Então, muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Como que já está ficando bonito, né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Com o restinho da tinta que sobrou, vou usar um pouco de pigmento preto, tá? Pra fazer alguns detalhes. Pessoal, depois da tinta já está pronta, né? O que que eu vou fazer aqui, ó? Pegar um pincelzinho mais fininho. E eu vou vir nesses... Nesses veios... Nesses riscos da separação. E vou... Passar o pincel. Se borrar um pouquinho, não tem problema. Ó. Em sequência, se eu pegar o mesmo pincel que você estava pintando... Ó, vai espumaciar ele. Pra ficar um sombreado. Tá aí, pessoal, o resultado final. Olha que lindo que ficou. Dá pra você fazer... É... Cabeceira de cama. Dá pra você fazer... É... Na sua sala, no painel, né? De televisão. É agora, pessoal. Usar aquele atividade, eu tenho certeza aí... Que vai ser muito útil... Pra cada um de vocês, tá? Deus continue abençoando a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para que você venha receber todas as notificações... Assim que eu publicar... Novos vídeos. Que Deus abençoe. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.